Música Quem almeja a cultura um dia chega ao pódio se a batalha É quem almeja a cultura um dia chega ao pódio se a batalha É quem almeja a cultura chega ao pódio Desculpa a truta mas eu não almejo ódio Almejo a cultura, a paz na minha quebrada Pra ensinar pros moleque que rap é mais do que quadrada Ter aquela postura de chega com os irmão E ter também aquela velha compaixão Que Jesus já ensinou da antiga meu truta Quando andava com maloqueiro pobre e também com puto E também com Judas, era você É a roseira na moral, vai se fuder Não quer sinal que é quadrado ou vacilão Aqui é da Ceilândia, cerveja e quadradão Então, não tem caô Que está ali eu passo com amor, parceiro é o resplendor Ah, tu nem é da Ceilândia, cala a boca Tá ligado, mano, que eu cheguei a ideia logo é louca O que vale é a origem, por isso não é finda Eu sou da Ceilândia, você é de águas lindas Porra de águas lindas, parceiro, bota fé Comédia, tal, baté e chaparral Por isso eu faço um bagulho na moral Eu sou Ceilândia, bala no cu, cê passa é mal Só que fé não rima com chaparral, meu truta Cê tá chapado de house e não tá mantendo a postura O bagulho que é doido, leuzeira, chega mandando Pra acabar com você Eu sou muito mais insano Muito mais insano E eu sou o Gaguinho Chapado de house, chapado de finim Mano Tu vendeu? Não, tu comeu Por isso tu se fudeu Cala a boca, meu parceiro E vai se fuder Toda hora ele fala Eu sou o Gaguinho Todo mundo sabe quem é você Cala a sua boca Todo mundo sabe que você é gago Cala a sua boca e vai pra casa do caralho Por que em brasa? Não, relaxa Eu não vou pra tua casa Não tenho nada com a casa do caralho Parceiro aqui no freestyle e eu dou trabalho Barulho pra batalha Tá fraco Só quem é mamãe hip hop faz barulho aí Começando por quem terminou Quem acha que Gaguinho foi superior Barulho e mão pra cima Mas quem acha que Leuzeira foi superior Barulho e mão pra cima Leuzeira Gaguinho Pela galera um pouco mais leuzeira Jurados 3, 2, 1 Um em cada Pela galera foi mais leuzeira Leuzeira do primeiro round Gaguinho volta Pesadão Gaguinho volta Pesadão E aí geral com a mão pra cima Na moral, rapidão Só pra ver um bagulho aqui Ei, ei Bora assim ó Batalha do relógio Vai ser só tapando o vento Respeito o movimento Respeito o movimento Eu vou te esclarecer eu vou te explicar né porque eu morei em águas lindas que eu nasci lá Então você larga de ser burro porque parceiro no freestyle certeza cê leva o murro É, aqui é chaparral cê não aguenta cresci no Taubaté ponto com ponto 40 Então mano, é aos pés, você não sustenta descendo a 510 É ponto ponto 40, bagulho é doido, cê sabe que leuzeira chega aqui e der trabalho Por isso que eu intercalo mesmo eu tendo errado Arroba Gaguinho vá para casa do caralho Vou mandar você para casa do caralho Pra tu entender que teu lugar meu parceiro é lá na casa do caralho Eu gosto da sua casa filha eu tenho conteúdo Gaguinho ponto blackout ponto arromba tudo Se fudeu, faço um freestyle mostrando que cê perdeu Cê arromba tudo meu parceiro, mas quem se fudeu foi tu Porque tu arromba tudo, arrombou até teu... ei O bagulho é doido, nós chega e vai na levada Até tua orelha eu tô vendo, tá arrombado Que que eu arrombei, que que aconteceu Tu assilou na lucratória e agora teu cu é meu Se fudeu Caralho, né? Não assina aí porra nenhuma, para de ser mentiroso O bagulho é doido e eu sou muito orgulhoso Vai tomar no cu, meu cu não é de ninguém Meu cu só caga no vaso e você caga aqui, o que é que tem? Terceiro! 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 Só quem quer terceiro alto faz barulho Ô a pinaço 3-2-1 3-Rald Fie Quem começa, ele começa, ele mandou ? Leozera começa! Infelizmente ela temos bize Quem não levanta a mão, eu já sei onde ela tá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu já sei onde ela tá, não adianta esconder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer, nós encaixando o beat Pra fazer o freestyle, cê sabe que é na city Pode ser chaparral, tabaté, o que quiser Eu te mato em qualquer lugar e só vou com minha fé Eu sou ceilândia, mas parei um pouco de falar Porque os cara ficava falando que se eu ia repetir Mas tá tranquilo, eu te mato em qualquer lugar Por isso, meu parceiro, que isso eu vou repetir Mas você sempre repetiu, tô cabreiro Que nem quando você perdia e chorava pro terceiro Mano, quem é das antigas gritou Agora eu vou mostrando que aqui não tem caô Mano, na moral, aqui não tem squash O tang é a essência, o fresh Porque é mais barato, suco ilegal Tu é que suco, por isso tu passa mal Mas o bagulho é doido, eu não vivo de podes, se fudeu Quem vive de passado, meu truta, é museu E aqui é o relógio, ou você não percebeu Vai pra casa do caralho, que eu vim matar, sou peseu Vim matar, eu sou peseu Quem vive de passado é museu Gaguinha, é relógio, meu Cê não tá entendendo, por isso cê tá parado No vestado, você não é crono, seu retardado Não sou cronos, isso foi mais clichê do que o Bender Falar de uma rima que foi clichê Você já tá ligado Por isso cê fala de cronos, qual que é da fita? Eu acho que no relógio você tá atrasado Fala que no relógio eu tô atrasado É que eu sou cronos, te bati com o dedo cromado Tá entendendo como é que funciona Vou te espancando, hoje você cai pra lona Teu dedo tá cromado, mas você é vacilão Eu sou Ceilândia, meu truta Cromado é meu oitão Aê, qualquer da fita truta, não se esqueça E ele é canela seca Canela seca, é verdade Demorou 45 segundos tradicional Sem perder a amizade Bora lá, seu puto Hoje você vai ficar de luto Barulho pra batalha Merece mais, cês pediram o terceiro Barulho pra batalha Começando por quem terminou Quem acha que Gaguin foi superior Barulho e mão pra cima Mas quem acha que Leuzeira foi superior Barulho e mão pra cima Leuzeira Gaguin Barulho é meu x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x